Durante a gestação, vão existir características psicológicas diferentes para cada um dos três trimestres. Então, lá no primeiro trimestre, a mulher descobre que está grávida. Quando ela descobre, aqui no Brasil pelo menos, mais de 50% das mulheres não planejaram a gestação. Então, quando ela descobre, o sentimento que ela apresenta não é um sentimento de alegria, de plenitude, de felicidade. É um sentimento de medo, de angústia, de ansiedade. O primeiro trimestre, a gente vai considerar ele conturbado nesse sentido. Pensamentos de vou abortar passam pela cabeça de uma boa parte dessas mulheres. De outras, pensam o desejo que aconteça algum acidente para ela abortar. Isso é comum. E é importante eu falar isso, gente, porque existe uma romantização da maternidade e que, infelizmente, nós psicólogos, por estarmos dentro dessa cultura da romantização da maternidade, também romantizamos, tá? Mas é importante a gente saber que, quando nós estamos estudando essa parte do desenvolvimento feminino, nós não estamos falando de coraçõezinhos e florezinhas. Nós estamos falando de um lado pesado. Nós estamos falando de um lado que, às vezes, soa pecaminoso. Então, é interessante a gente entender que, neste primeiro trimestre, emoções afloram fortemente.